Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de unboxing mensal. Hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do Cycle Look Fantastic do mês de Dezembro. Costuma ser sempre uma caixinha super especial, eu prometo que seja uma das melhores do ano, digamos assim. É principalmente esta do aniversário e a de Natal. Hoje vamos abrir a caixinha de aniversário de Setembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos mostrei a caixinha, este mês é assim e a nossa frase do mês é Find beauty in every moment. Portanto, encontrar a beleza em todos os momentos. Temos, obviamente, a revistinha e depois temos os nossos 6 produtos. Então, começamos aqui por abrir a revistinha e ver o sneak peek, portanto, do mês que vem. Portanto, para a caixa de Outubro, um dos produtos que virá será um produto da Rituals e este é o novo cheiro, que é o Ritual of Mare, que faz demorar um bocado, eu acho que era aquele laranja, o Happy Buddha. É uma mistura de Happy Buddha com uma cena mais cholera. Por acaso, já fui à Rita e estou a experimentar e gostei muito do cheiro. E então, este vai valer 10 libras e vai ser o creme de corpo do Ritual of Mare de 70 mililitros. Podemos esperar para a caixa de Outubro um creme de corpo da Rituals. Mas também mostra aqui algumas das caixas que vêm aí a caminho. Vem uma caixa da Neon. A Neon tem velas incríveis. Vem uma caixa daquelas especiais de Limited Edition. E vem também uma caixa com Luxe Collective, portanto, uma coleção de produtos de luxo, digamos assim, com 9 produtos dentro. Será um tipo de luxo Limited Edition, Narcissite, Laura Mercier. E agora, então, vamos passar para os produtos deste mês, porque eu estou muito entusiasmada. Ora bem, o produto número 1 é de uma marca que é a Ameliorate, que já saiu aqui antes em caixinhas da Box. É uma marca que lá fora eu sinto que toda a gente fala, porque principalmente, são produtos de corpo basicamente com ácidos exfoliantes que ajudam muito, portanto, a fazer uma exfoliação no corpo enquanto o hidratam. E ajudam muito, principalmente, para quem tem pontos pelos encravados, pontos negros, aquelas texturas. Eu, por exemplo, tenho aqui, por isso é que estou de cara, aquelas texturas, aqueles altinhos nos braços. Mesmo algumas condições da pele, assim, mais específicas, supostamente isto ajuda muito. Já saiu o creme uma vez. Aliás, eu até tenho o creme aqui em grande. Não tem nada a ver com a caixa, mas eu tenho o creme em grande, que é desta marca, que é o best-seller. E já saiu em pequenino uma vez. E agora saiu o exfoliante. Portanto, toda esta linha exfoliante, hidratante, etc, da Ameliorate, é assim, tipo, best-seller. E então, este mês temos um de 50 ml, portanto, neste caso, é o exfoliante, que diz que é com os alfa-hydroxidácidos, portanto, os ácidos AHAs, que fazem uma exfoliação química à pele e ajuda especialmente com bumpy skin, portanto, altinhos na pele, muito, muito seca, pele muito seca, pele desidratada e pelos encravados. Ajuda a intensificar a hidratação e retexturizar. Isto é tudo dermatologicamente testado, diz também que tem um ácido láctico complexo de ácido láctico e, basicamente, ele diz que vou utilizar duas a três vezes por semana, em pele seca, antes de ir para o banho. E só depois é que levar o corpo no banho e usar, obviamente, o ideal até é usar depois o creme, se tiverem o creme. Este, então, são 50 ml, portanto, é um terço, é um deluxe size bem grande, é um terço do grande. Já tenho aqui o grande, o grande são 150 ml, está aqui no site, e o grande custa 21 euros. Eu vou fazer as minhas contas, como sempre, e vou deixar nesta caixinha daqui o valor aproximado deste tamanho deluxe e é o nosso primeiro produto da caixinha. Ok, o segundo produto é um produto de maquilhagem e temos um eyeliner full size de uma marca que eu já tive que ir investigar. Isto é uma marca que é cruelty free e é feita na Europa. E eu não sabia dizer isto porque, na verdade, o logotipo é um 3 e letras, já vim aqui ver. Diz aqui, it's pronounced Mina, portanto, deve ser Mina, o nome da marca. Então, isto é um eyeliner em caneta, portanto, aqueles de caneta de feltro. Castanho, fico muito satisfeita porque sabem o que mais? Eu dei para mim a pensar no outro dia, eu precisava de um eyeliner castanho, assim, líquido. Eu tenho eyeliners de várias cores, tipo, tenho vinho escuro, tenho azul, tenho preto, cinzento, mas não tenho castanho e o castanho é muito bom para aqueles dias em que queremos um eyeliner mais discreto, por acaso, hoje até acho que vai complementar muito bem a minha maquilhagem para sair de casa. Então, isto é um eyeliner full size e dizem, então, que é pigmentado, fácil de utilizar em formato de caneta para ter, então, os eyeliners desde o mais gatinho, portanto, cat eye, até aos mais gráficos. Diz que tem uma ponta muito flexível que dá para ter precisão. Diz que é de longa duração, é sematisfe, portanto, não esborrata e também é de seca rápido, portanto, seca rápido, exato. Isto, então, é um tamanho full size, é uma marca vegan e cruelty free, vem na cor castanho, 575 e, então, é o nosso primeiro produto de maquilhagem, é full size e vale aqui no site da Look Fantastic, 10,95€. Da seguida, temos outro também full size, isto é um produto de tratamento de rosto, já tivemos corpo, já tivemos maquilhagem, agora temos um produto de tratamento de rosto e isto é uma máscara, obviamente, de uma unidade, portanto, uma utilização só, mas é um também full size e é da marca Beauty Pro, que tem umas máscaras de olhos, que é num nível cru azul, que são maravilhosas, aliás, são das melhores máscaras de olhos que eu sinto que há no mercado, super baratas. Isto é uma máscara, então, que tem colagênio, vitamina C e aloe vera, diz que ajuda a iluminar, portanto, ajuda com, portanto, manchas, iluminar o, portanto, o tom da pele, diz que ajuda também com finas linhas e rugas, ajuda com a elasticidade da pele e é uma fórmula anti-edade, diz que é cruelty free, 15 minutos e que tem ingredientes naturais. Deixar 15 minutos na pele e é basicamente isto, portanto, outro produto full size e este estava aqui a ver no site da Look Fantácita. Então, um tamanho full size que é igual 5,95 e é o nosso terceiro produto e é full size também. Ora, da seguida, temos um produto de cabelo, por acaso, se acha esta caixa muito equilibrada e temos uma marca que eu adoro, só houve até hoje um produto desta marca que eu experimentei que não adorei, mesmo assim não me testei, tudo o resto eu adorei, aliás, já apareceu várias vezes aqui em favoritos do mês e então isto é a Christopher Robin e é a Hydrating Melting Mask com aloe vera. Diz então que é para deixar o cabelo hidratado, brilhante e plump e os comprimentos cuidados. Diz que é para cabelo desidratado e sem brilho e então diz que é com aloe vera. Ingredientes chave, sumo da aloe vera e ácido cítrico. Diz que então que é intensa com a infusão de 98% de ingredientes naturais para deixar o cabelo luminoso e hidratado, sem parabéns e sem sulfatos. Diz que então é para apelizar depois do shampoo, deixar 10 minutos e depois tirar. São 40 ml e o tamanho de full size custa 200 ml, já encontrei eu aqui. O tamanho grande de 200 ml, portanto o full size custa 27,45, isto é uma marca que até é puxadota, portanto eu vou fazer as minhas contas como sempre e vou-vos deixar aqui o Valestimate, mas é um tamanho bem jeitoso de 40 ml para experimentar. Ora, de seguida temos mais um produto full size. What? Ok, estou a gostar. Temos mais um produto tratamento roste e aqui temos um creme de olhos, se não estou em erro, da marca SVR, que são laboratórios dermatológicos, supostamente todos os espetórios, este é francês, se não estou em erro, exato. Eu já experimentei alguns produtos desta marca que eu gostei muito. Houve um creme especificamente que eu adorei, que até apareceu aqui nos meus favoritos do mês. E lá está, há vários produtos até. Eu por acaso tenho um nos meus corações, na minha liste de look fantastic, tenho imensos produtos desta marca que eu quero experimentar e várias pessoas desse lado já me recomendaram coisas desta marca, portanto, muito curiosa. Este é um creme de 15 ml, portanto é full size, é um creme de olhos e é o Palpebral, portanto, de pálpebras, Palpebral Cream by Topia Lose. Estou um bocado confusa. Diz que tem ácido hialurónico e ômegas 3, 6 e 9. Diz que é um creme calmante, antipurido, prurido, irritação, anti-irritação, calmante para pálpebras irritadas. E diz que dá tanto para crianças como para adultos. Uau! E é sem perfume. Se estivermos com algum tipo de alergia ou irritação nos olhos, é um creme de olhos que dá também para... portanto, é calmante. Ai, que fixe! Esta marca, pelo que eu percebi, tem vários produtos assim aconselhados e bons para quem tem alguns tipos de condições de mais sensibilidade na pele. Factores que causem algum tipo de cuidados extras ou sensibilidade na pele. Esta marca tem imensos produtos bons, especificamente para quem tem que ter extremo cuidado com o que é que põe no rosto. E bem, temos mais um produto full size. Este produto são 15 ml full size e custa R$12,95. Portanto, é o nosso terceiro produto full size. Tivemos um produto full size de maquilhagem, um produto full size que é uma máscara e um creme full size. Muito satisfeita. E vamos acabar super bem. Sabem porquê? Porque eu já sei o que é que é o próximo. O próximo foi o Sneak Peek. Quem me segue aqui há algum tempo sabe que eu estou entusiasmada. Isto foi o Sneak Peek do mês passado. Portanto, isto já saiu uma vez numa beauty box há cerca de um ano, creio eu. Eu acho que não foi há muito mais do que um ano. Isto é o iconic, o produto mais icónico da By Terry, que é o Bond Rose, que é o Balsam de Rosas. A By Terry tem imensos produtos muito conhecidos, mas eu acho que assim o mais conhecido é sem dúvida o Balsam de Hidratante de Lábios de Rosas. O mais comprado creio que é o de pote, mas também existe. Já mais recentemente já fizeram este em formato de gloss. Portanto, é como se fosse o Balsam de Rosas, mas em formato mais líquido e vem assim quase em formato de gloss on the go. Já sigo exatamente igual numa caixa há por aí um ano e eu fiquei histérica porque é um produto que eu sempre quis experimentar. Estou só para pôr ele aqui porque eu não sei o valor dele ao certo. Sabem que eu estava aqui a tentar perceber quantos mililitros é que isto tem para perceber. O tamanho grande de 7 mililitros deste, que é o Bond Rose Flaconete. O Flaconete é em formato de gloss porque vocês têm os dois, eu até vos mostro. Existe o clássico, portanto, que vem assim no pote, que é este aqui e depois existe o versão Flaconete, que é este aqui. Isto já saiu uma vez, aliás o meu já acabou, o primeiro que recebemos e vocês conseguem ver. Eu acho que ainda tenho ali se calhar uma utilização no fundo e daí não sei. O aplicador já está assim completamente vazio, mas estão a ver. Isto foi o que saiu já para aí há um ano também numa beauty box e eu, eu na altura foi do género, aí eu odeio os cheiros rosas e eu testo os cheiros rosas, mas o bálsamo é tão, tão bom, tão bom, tão bom que eu utilizei no instante e eu tenho imensos bálsamos em utilização. Este é o que estava, eu fui buscar os meus terminados. Este é o novo, é exatamente igual e eu estou muito satisfeita porque eu amo este bálsamo. É maravilhoso e mesmo que não gostem de cheira rosas, devem experimentar porque é dos melhores bálsamos de sempre. Não consigo perceber quantos mililitros é que isto tem. O tamanho de 7 mililitros, que eu não sei se é este, eu acho que isto não deve ser 7 mililitros, mas o tamanho de 7 mililitros custa R$36,95 e os ingredientes chaves são Shea Butter, cera de, da rosa, da flor da rosa e vitamina E e é um dos melhores bálsamos de sempre. Eu estou super satisfeita e foi o último produto. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como já deu para perceber, eu adorei esta caixa. Lá está, eles em setembro, eles fazem sempre caixas maravilhosas. Esta caixa foi incrível, eu gostei muito porque temos um bocadinho de tudo e são tudo marcas super deluxe, portanto não veio aqui nada tipo mega baratuchos, são marcas muito deluxe, muito boas e tudo produtos que eu acho super interessantes. Todos nós temos esfoliantes em casa, mas esta marca tem, portanto, os ácidos lácticos, portanto, obviamente vai fazer uma esfoliação, provavelmente física e química, é um tamanho bem bom para experimentar. A máscara de cabelo também, estes são os deluxe, portanto, e são deluxe até com bons também, com os 40 mililitros a 50 mililitros, máscara de cabelo também de uma marca ótima. Temos 3 produtos full size, o eyeliner, o creme palpebral e, o creme palpebral, o creme de olhos, vá, e a máscara de tecido. E acabámos em cheio com o By Terry Balm de Rose, que é dos melhores produtos de sempre, foi das melhores descobertas que eu alguma vez fiz em termos de produtos que vieram nas caixinhas de beauty boxes e eu estou muito satisfeita, adorei esta caixa. Temos maquilhagem, temos skincare de rosto, isto pode ser considerado entre maquilhagem e skincare, porque pode ser utilizado como gloss ou como bálsamo de lábios. Temos corpo e temos cabelo, adorei a caixa. E quero muito saber o que é que vocês acham embaixo nos comentários, porque isto é giro, é vocês partilharem também as vossas opiniões comigo, quero sempre saber se vocês gostaram da caixa, se recebem, se não recebem, se ficarem entusiasmados, não ficarem entusiasmados. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.